Olá amigos, eu sou o Justino Severino e vou fazer aqui uma versão de um texto muito engraçado do meu amigo Tiago Almeida que até passar a pandemia, atenção turistas e desconhecidos, eu vou cantar ou declamar com a ajuda da música dos Bottocop Caneca para não virem aqui a bonzela, porque isto é assim Evitem vir conhecer bonzela, aqui não há shopping, há quase só mato Casas velhas e cimento e nos telhados há cobras e ratos E já foram vistos nos abalides, no centro da vila, e isto é verdade Dizem que o rio tem peranhas, não sei, diariamente peranhas, que a raça de piolhos São os nossos animais de estimação Cafanhotos de todas as cores, grilos, sardaniscas E sapos aos montes, com riscas, digo eu E os ratos no campo, formigas E as galinhas, já nem põem o ovo Há montes de libelinhas, a zumbir nas ovelhas Escorre piões, em baixo de cada pedra À espreita E para finalizar aqui, não há bebidas Chiques Nem McDonald's Evitem por favor, senhores turistas E além disso, é muito raro Conseguir Internet Ou Web Móvel Neste momento, estou De um punheiro, para conseguir o sinal Para Enviar Este vídeo Para o pessoal Fiquem então Lá nas vossas terras Porque provavelmente Daqui a uns meses Há mais inventos E coisas giras Vamos tentar tratar disto Obrigado Viver Viver Vamos lá Legenda Adriana Zanotto